Meu coração está desesperado Não confiando porque não me quis Por tua causa vivo amargurado O teu desprezo me faz infeliz Estou sofrendo sem o teu amor Por tua culpa vivo eu defendo O meu desgosto é viver com o outro O teu prazer é me ver padecendo Vou desfazer-me da melancolia Vou pra bem longe para te esquecer As tuas juras foram fantasia Seu falso amor só me faz padecer Irei embora para bem distante Com esta mágoa em meu coração Porém espero que teu novo aguante Que faça um dia mesmo em gratidão Desilusiva tu irá lembrar Aquele amor que um dia te ofertei Então teus olhos irão derramar O mesmo pranto que já derramei A minha sombra seguirá teus passos Como remédio pra tua paixão Lamentarás então nosso passado A ver morrer na triste solidão A ver morrer na triste solidão E até a próxima